E aí galera, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui do canal Efetuar a pintura desse quadro Monark Vou pôr pra venda Tá aí, vou pintar da mesma cor de preto Só que dessa vez vai ser bem mais profissional a pintura Vou efetuar o lixamento dele Deixar no ferro Passar desengraxante E efetuar a pintura No momento eu tô, né, acidentado Mas dá pra fazer o procedimento aí Tem outros quadros também Tem mais dois quadros que eu vou pintar Que vai tá no canal também Junto a esse aqui Um vai ser azul e outro vai ser preto também Talvez eu pinte de branco Mas acredito que seja preto Beleza? Esse aqui vai ser pintado junto com o garfo dele Na suspensão E vou fazer a postagem pra revenda Revender ele, entendeu? Ele e o outro quadro Do Aro 26 Beleza? E aí galera, beleza? Quadro lixado Tá vendo? Deixei do ferro Meu irmão me ajudou também Vou efetuar a pintura Vou aplicar o Prime, né Primeiro Pra amanhã Eu deixar e pintar Porque o Prime tem que esperar Cercar 4 horas, né Aí eu vou aplicar o Prime E já já vocês vão ver como é que vai ficar Fazer a aplicação do Prime agora no quadro Fazendo a misturinha Daquele jeitinho Aí galera Aplicado o Prime Já fiz o lixamento Com lixa d'água Tirar algumas imperfeições Agora eu vou aplicar o preto Poliéster Depois vim com a O verniz Meu Daqui a pouco tem mais E aí galera, beleza? Limpando as pistolas aqui Que tá suja Que só Deus sabe Pedi pra minha irmã ali buscar Uma tina de limpeza E olha pra ir Meu Deus do céu Só Jesus na causa, papai Pra eu pintar o quadro Na bicicleta O primeiro quadro, né Já tinha pintado ele antes Mas foi na bombinha Agora eu tô pintando na pistola No compressor Beleza? Olha como tá essa aqui Select Tá com mais Tá com mais E boa Aí galera Quadro pintado Falta aplicar o verniz Tá vendo? Vou aplicar o verniz No quadro E no gato É um quadro monarque Tá vendo? Perfeitinho Vou fazer a direção No verniz agora Vou usar esse verniz No PU Da marca Brasil Brasile Tem aqui ó 5 diluição 5 partes pra 1 5 partes de verniz Para 1 parte de catalisador Eu tô aqui com a régua 5 pra 1 E vou fazer Não precisa nem de diluente Que top Vou fazer a preparação Vou ver se eu consigo utilizar 300 ml Pra fazer a aplicação Beleza? Vou aumentar o O catalise Pra secagem Mais rápida Eita 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 Oi Eita Oi Eita 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 Oi Eita Eita Galera Beleza A pintura Como ficou Vou dar Um polimento ainda No quadro Tá vendo? Deixa eu a câmera câmera focar o avião de polimento nela dá um polimento e botar pra venda